Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que o meu áudio está chegando aí para vocês, mas eu sou o professor Abimael, professor de música do projeto Ama a Criança em Primeiro Lugar. Meu Deus, quanta saudade, né? Saudade que estamos de vocês. Mas o que nós estamos desenvolvendo são aulas online para que esse afastamento nos deixe mais perto, então todo o conteúdo chegará para vocês e também vai estar disponível em três plataformas que eu irei falar no final desse vídeo, tá bom? Queridos, a saudade está sendo imensa, então nós vamos falar sobre o quê? Sobre música, aquilo que nós fazemos na nossa oficina. Nós vamos cantar, nós vamos nos divertir, porque é isso que importa. Eu daqui, você daí e nós todos juntos, tá bom? Chama o papai, chama a mamãe, chama os irmãos, chama os amigos para a sala e vamos aprender sobre música, tá certo? Antes de começar a nossa aula, quero apresentar aqui o chocalho. Olha o barulhinho. O chocalho é um instrumento de percursão muito usado. Trata-se de um recipiente oco com objetos dentro, pode ser o que for, pedrinhas, aquele arroz que a mãe tem na cozinha, aquele feijãozinho também, e que nós fechamos e chacoalhamos para dar esse barulho aqui, tá certo? E ele irá fazer parte da nossa música de hoje, uma música muito legal. E eu vou precisar da tua resposta, tá certo? Então vamos lá. Eu vou começar cantando aqui, mas a gente vai fazer um teste antes, tá bom? Então quando eu falar assim, tem pipoca, vocês respondem tem, tá certo? Vamos lá? Tem pipoca, não, não ouvi muito não, mas forte, tá bom? Vamos lá? Tem pipoca, tem, aí, tá certo? Então agora a gente vai fazer com a ajuda do chocalho, tá bom? Vamos lá? Tem pipoca, tem, tem pirulito também, olha o barulhinho de novo. Tem pipoca, aí. Tem pirulito também, vamos lá? Só cantar, que cantando a gente vai ganhar. Só cantar, deixa a voz se soltar. Só cantar, deixa o corpo relaxar. De novo, agora nós vamos fazer uma partezinha muito legal dessa música. Só que nós sabemos que para cantar nós temos que fazer careta. Como assim fazer careta? Usando toda a articulação da boca, tá certo? Cantar deixa a gente feio, deixa a gente feio, mas deixa a gente alegre. Perceberam a articulação da minha boca? Agora vamos fazer a musiquinha toda com a ajuda do chocalho, tá certo? Vamos lá? Tem pipoca, deixa eu ouvir. Tem pirulito também, mais uma vez. Tem pipoca, tem, tem pirulito também. Só cantar, que cantando a gente vai ganhar. Só cantar, deixa a voz se soltar. Só cantar, só cantar. Deixa o corpo relaxar. Vamos lá para o lalá, vai. U-lalá-lá, u-lalá-lá-lá. U-lalá-lá, u-lalá-lá. U-lalá-lá, u-lalá-lá. U-lalá-lá, u-lalá-lá. Aê! Muito bem, pessoal. Assim, nós finalizamos o nosso primeiro encontro. A nossa primeira aula online. Para você continuar recebendo as nossas aulas, é só você receber o nosso link da nossa plataforma digital pelo WhatsApp e também pelo YouTube. Até a próxima aula. Um beijo a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.